Não, não me digas Jamais, tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não, não me digas mais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim P.A. Produções Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol quebrou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivo Ela me falou Ela me falou Vou embora Desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão e tua casa Foi que eu fiquei É uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Enganei quando dizia É uma mulher Base é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Base é um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Você chegou Como quem nada quer Me provocando Com seu seduzir Não tive chance Pra me defender Não adiantava Nem querer fugir Sem reagir Tentei me esconder Do seu sorriso Não podia escapar Numa cilada Caí sem perceber Sou prisioneiro Por me apaixonar Como se ganha Meus pensamentos Já tomou conta Dos meus sentimentos E me condena E fazer amor A todo momento Todas as provas São tão evidentes Mas você nega Que eu sou inocente Que me declara Culpado de amor Por ser tão carente Eu fui vencido Eu fui vencido Pelo seu olhar Aprisionado Por me apaixonar Fui processado Por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido Pelo seu olhar Aprisionado Por me apaixonar Fui processado Por amor e amar É o meu castigo Como se gana Lê meus pensamentos Já tomou conta Dos meus sentimentos E me condena E me condena E fazer amor A todo momento Todas as provas São tão evidentes Mas você nega Que eu sou inocente E me declara Culpado de amor Por ser tão carente Eu fui vencido Pelo seu olhar Aprisionado Por me apaixonar Fui processado Por amor e amar É o meu castigo Eu fui vencido Pelo seu olhar Aprisionado Por me apaixonar Fui processado Por amor e amar É o meu castigo Dos arranjos PA Produções Existem momentos Na vida Que lembramos Até morrer Passados tão tristes No amor Que ninguém consegue Esquecer Carrego Carrego Uma triste Lembrança Que o bem Que jurou Me amar Está presa Em meu pensamento E o tempo Não vai apagar Fui ceresteiro Das noites Cantei Vendo alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Fui ceresteiro Fui ceresteiro Das noites Cantei Vendo alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Enquanto eu cantava O amor Em mim uma paixão Nascia Entre a penumbra Um rosto Na janela Pra mim sorria Um beijo Um beijo Riu Nossas vidas Mas recutou Sonhos Meus Meses Depois Uma carta E nela A palavra Deus Fui ceresteiro Das noites Tentei Vendo Alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Fui ceresteiro Das noites Cantei Vendo Alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Meus cabelos Abraço Abraço O calor Do sol Choro Quando Vejo A lua Parceira Das canções Lindas Que cantei Na sua Lua Fui Ceresteiro Das noites Cantei Vendo Alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Fui ceresteiro Das noites Cantei Vendo Alvorecer Molhado Com os pingos Da chuva Com flores Pra lhe oferecer Da chuva Com os pingos Da chuva Desperurar Com os pingos Seem Da chuva Seem L hun Mag Veja P D Eu não sei porque estou sorrindo Só sei que quando você chega Eu fico assim, muito feliz E isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade existe, eu estou aqui Sorrindo pra você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Eu espero por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde Vem amor, vem me ver Estou morrendo por você Não me deixe assim por muito tempo Porque sei que a saudade é tanta Que pode me matar E pode me matar Nosso morrer de amor Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito E ele responde E ele responde Vem amor, vem me ver Eu gostaria tanto De te amar mais uma vez Sentir a felicidade E esquecer E esquecer O que você me fez Meus braços te esperam Vou te esperar Sem você Sem você Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Meus braços te esperam Vou te esperar Sem você Não quero ficar ilumido, se já estou perdido, cheio de emoções. Sou um mestre de esperança, e só você estará nas minhas canções. Meus olhos esperam pra não mais chorar, sem você minha vida é tão triste. Meu caminho é incerto, não existe, sem você minha vida é tão triste. Trazia um dia a dormir, quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas, e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou. Vou embora desta casa, e do teu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei. É uma tarde tão triste, quando ela partiu. Na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer. Nunca nem quando dizia, é uma mulher. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. Era uma tarde tão triste, quando ela partiu. Fazia um dia bonito, quando ela chegou. É uma tarde tão triste, quando ela partiu. Pia Produções Eu tive um amor, amor tão bonito. Daqueles que matam, com sabor e saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece. Mas você não merece, tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor. Foi rico de amor, e hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito. Eu tive um amor, e hoje estou sozinho. E hoje estou sozinho. Eu tive um amor, amor tão bonito. Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão bom E hoje estou tão bom Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança Que o bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo não vai apagar Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra Entre a penumbra um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo Um beijo uniu nossas vidas Mas reputou sonhos meus Meses depois Uma carta E nela E nela a palavra E nela a palavra Adeus Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão grisalhos O sereno das madrugadas Meu violão velho num canto Já não faço mais serenata Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui celesteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os tringos da chuva Com flores pra lhe oferecer Com flores pra lhe oferecer Molhado com os tringos da chuva Não 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 me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não 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 diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Não 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 me diga jamais Tente voltar atrás Tente voltar atrás Te peço humildemente Não 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 diga que é o fim Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Porque você quer me deixar assim Verso Ai Segtu Tu Quê Estar Do Fur A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL